Então vamos lá, mais um vídeo de unboxing, essa aqui é mais uma mini do mesmo vendedor que eu comprei a McLaren MP4-14 do Micahack, e obviamente quando eu vi, essa aqui é a do Vettel, a RB9, e quando eu vi, obviamente eu quis comprar de novo, fiquei satisfeito. De primeira eu já gostei aqui que ele colocou um adesivo de frágil, né, que é tampa de acrílico, e a caixa com os podem pequenininho, então, para absorver os impactos, mas vamos logo, vamos abrir logo essa beleza aqui, vamos ver se veio tudo direitinho. Já tem aqui os cereopoles, proteção, já dá para ver a mini daqui, por sinal, deixa eu tirar só o excesso, para a gente ver só ela, nossa que linda, cara, dá para ver ela daqui, Bem, super bem barrada, né, tá vendo? Vamos tirar ela, tirar a caixa daqui, vamos a mini, olha só, olha que beleza, muito linda essa, isso aqui é um, é um trinco, aqui ó, tá vendo, parece que é um trinco, ou é do, ah não, é do plástico, Porque aqui tem um plástico por cima do acrílico, né. Inicialmente, também as cores estão bem bonitas, vou focar aqui, legal, as cores estão bem bonitas, não vejo detalhes, peças soltas, detalhes que eu falo falha, né, óbvio. Vou te trazer aqui, ó, também tá muito legal, tô vendo nada torto, pneus estão certinhos, tá aí, da Red Bull RB8, 2013, do Sebastian Vettel. Perfeito, nossa, muito linda, eu sabia que tinha umas cores vivas assim, mas, né, só acho que esse roxo que fica na lateral onde tá o Infinity, eu acho que era um roxo mais perolado, sabe, não tenho certeza, depois eu tenho que conferir, mas mesmo assim, tá muito bonita. Parabéns de novo ao Reinaldo, acredito que é o nome dele, né, só confirmar na caixa aqui, isso, Reinaldo. Valeu, cara, mais uma vez, obrigado. Ele muito bonita, vou só mais uma vez pra vocês verem aí.